Recentemente a conta oficial da Netflix revelou em seu Twitter que está desenvolvendo um longa metragem inspirado na franquia Bioshock. Sua trama deve girar em torno da história vista nos dois primeiros games da série, se passando na década de 1960 na fictícia cidade subaquática de Rapture, focando sua narrativa em conceitos filosóficos e morais. Bioshock é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG lançado originalmente em agosto de 2007, sendo considerado sucessor espiritual da série System Shock já que muitos membros da equipe trabalharam nos dois projetos. Em sua história base o personagem Jack chega à cidade subaquática de Rapture após seu avião cair no oceano. O lugar tinha como objetivo inicial ser uma utopia isolada, mas a descoberta de um plasmídio que dá poderes especiais fez com que a cidade entrasse em um terrível declínio transformando o lugar em uma terra sem dono. A partir de então Jack luta para escapar da cidade enfrentando os mais adversos tipos de inimigos que estão dominados pela ganância em conseguir mais plasmídeos. Isso enquanto explora o local descobrindo os segredos assustadores por trás de todo aquele ambiente. Em cima dessa sinopse será criado o filme em um projeto desenvolvido pela Verdigo Entertainment junto a Take-Two Interactive. Infelizmente ainda não existe uma previsão de lançamento então assim que tivermos novas informações traremos novos vídeos para contar mais sobre elas. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!